Rambalei! Mãe quem me manda de quem? Mãe quem me manda de quem? Mãe quem 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 manda de quem? O pé mais bonito do Brasil! Beleza! Rapaz aí, rapaz aí! Ei, ei, vou dizer pra ela agora! Ei, 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 ei! Vamos conversar! Esse aqui é meu menino! Esse aqui é meu menino! Ei, ei! Faz muito tempo! Isso aí não é de agora não! Faz muito tempo! Eu não sei nem se é meu! Ei, ei! Não, não, ela tem que saber! Ela sabe porque! Minha sobra, minha sobra faz-me cedo! E o senhor fica aqui a noite todinho comendo essas besteiras de dia, de tarde, de noite! Todinho! Cadê os todinho? Que eu comprei os todinho de Luiz Miguel! Luiz Miguel não tomou um! O senhor está tomando os todinho do menino, vovô! Mané! Mané! Eu guardo para ele! Eu guardo para ele! Não, no bucho! No bucho! Está pensando que é um passarinho que o senhor come e bota para fora para ele tomar? Olha! Fala de nada para isso aí! Isso aí é um papo de meu e seu, de homem! Entendeu? Certo! Você é meu filho! Certo! Você é meu filho! Entendeu? Certo! Então, aí por que o senhor fica violento comigo quando eu quero resolver a situação? Não! Isso aí é... É brabo e chutando e... É um nervosismo besta! É um nervosismo besta! Não! Os doces eu não vou lhe dar não! O bolo, o biscoito eu não vou lhe dar não! Eu separei um saco de biscoito, um saco de bolo que está ali guardado, que eu guardei lá em casa! Não vou lhe dar não! Sabe por que? O senhor está pior do que o menino, vei! Eu não vou querer mais isso não! Eu não vou querer mais isso não! Eu não vou querer mais isso não! Não vai querer mais não, né? Pronto! Então o senhor agora vai ter que me respeitar! Tudo que for entrar aqui nessa merda dessa casa aqui, nessa porra aqui! Nessa merda dessa casa não! Ei! 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 Dessa merda dessa casa não! Não! Veja só! O senhor vai comer a partir de hoje, o senhor vai comer sabe o que? Aveia! Não é aveia não! O senhor vai comer aveia! Você quer aveia? Não! Não vai comer aveia! Veja só! Vai comer banana maipoca! O senhor não pode estar comendo essa quantidade de banana! O senhor vai comer feijão macaça! Vai comer uma... Eu não gosto não, Manoio! Aqui não! Eu gosto de feijão preto! Vamos cortar logo esses doces! Eu vou lhe dar aquelas paçoca zero! Paçoca diet que tem um gosto aguado! O senhor vai comer aquelas paçocaguadas! O senhor vai... Ei! Esqueceu chocolate! São João está chegando! O senhor só vai chupar milho... Vai comer um milho cozido! Nada de canjica! Canjica demais não! Ainda vou deixar! A partir de hoje tudo vai ser na minha mão, pô! Vai ser! A partir de hoje tudo é na minha mão! Não quero o senhor vacilando! Manoio! Eu vou dizer um negócio a tu! Se tu quiser dizer a Isaíde Tudim! Se tu quiser dizer a tua mãe Tudim! Se tu quiser dizer ao presidente Tudim! Agora na minha vida quem manda sou eu! Vai te lascar! Vai para a puta que pariu! Que rapariga! Tá bom? Tudo emcesse agora já! Não! Eu vou estar na tua mão! Vai te lascar porra! E tem ninguém para mandar na minha vida seu porra! Se quiser dizer diga! Oh Isaíde! Eu estou comendo doce! Se quiser me matar mate! Se quiser fazer essa casa amarela mande! Se quiser ir para casa! Ei! Deixa de tua brabeza por causa de doce! Vai te lascar! Me dê meus negócios! E agora me dê meus negócios! Como é? Me dê minhas coisas! Vou dar uma merda aqui! Você me dê meus negócios! Vovô! Me dê! Eu estou pedindo para o seu bem! O que é que o senhor quer? Eu quero meus chocolates! Eu quero meus biscoitos! Eu quero meus tordinhos! Eu quero turim! Viu? Quero turim! Tu gosta de jujuba? E aquele tordinho não foi o de Luiz Miguel não! Que foi o seu eu comprei! O de Luiz Miguel eu não como nada do meu ladinho! Tu gosta de jujuba? Jujuba não! Você sabe o que é meu negócio? Você não sabe? Meu bolo, minhas coisas! Me dê! Mas vovô, não faz com o senhor não! Você me dê meus negócios! Antes que eu meto a mão no seu porcinho! Ei vovô! Calma vovô! Calma! Que estresse da porra é esse vovô? Calma porra! Ei porra! Ei! Sabe com que o senhor está parecendo assim? Aquela galera, Deus o livre! Que já está viciada! Que quer porque quer o negócio! Meu negócio! Meu chocolate! Minhas coisas! Minhas coisas! Me dê! Me dê! Calma! Ei! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Passe pelo menos agora amanhã! Vamos assistir o jogo aqui na boa! Não quero o jogo não! Vamos ver o jogo porra! Vim assistir o jogo aqui nessa casa porra! Que é o meu negócio! Cadê você? Chega na minha casa e tem uma coisa! Você não vai mais entrar aqui não! É o que? Você não vai entrar mais aqui não! Apoia! Ei! Ei! Tu está pensando que eu... Você não entra não! Como é velho? Você está muito desaforado! Entrando aqui! Pegando minhas coisas! Vocês escondendo minhas coisas! Você manda na sua casa enquanto eu crescer! Ei! Quando eu não deixar! Nem você fica aqui! Ei! Outra coisa! Outra coisa! Eu tenho que cuidar do senhor! Eu tenho que cuidar do senhor! Eu fiz essa promessa para mim mesmo! Eu disse que eu tenho que cuidar do meu sogro! Que o meu pai faleceu! Não, não, não! Eu tenho que cuidar do senhor! Olha! Outra coisa! Se o senhor estiver fazendo cocô na cueca! Se estiver se cagando! A gente vai botar uma fralda! Porque eu não sei como está a sua situação! Comendo essas coisas! Comendo chocolate! De vez em quando! Se estiver se cagando! Me diga! Eu tenho que saber! Tenho que olhar! Tenho que ver sua cueca! Mané! Você me respeita! Se eu cagar! Se eu comer! Se eu fizer o que for! É da minha vida! Você não toma conta da minha vida não! Que da minha vida quem toma sou eu! Eu ainda posso tomar conta da minha vida! Meu irmão! O cara querendo resolver! Meu irmão! Nem o filho faz isso que a pessoa faz! Que eu faço por tu! Se preocupar desse jeito contigo! Aí tem culpa eu agora! É claro que tem! É claro que tem! Não é você que faz isso comigo! Se eu quero me preocupar com o senhor! Aí tem culpa eu! É claro que tem! É claro que tem! Tá certo! O senhor está sendo injusto! Não é você que faz isso comigo! Tá certo! Seu filho de rapariga! Me dê meus negócios! Me dê meus negócios! Cadê meus negócios? Cadê minhas coisas? Aonde você botou? Eita porra! Eu não ia nem dizer a tu! Mas agora eu vou dizer! Eu dei para o bode velho! Para o bode? O bode não! O bode come milho! O bode come a ração dele! O bode não come isso não! Calma! O bode não come isso não! Eu enterrei! Você não enterrou não! Você não está quisendo! Calma! 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 Você está muito desaforado! Calma rapaz! Calma! Você está muito desaforado! Calma! Você está merecendo uma saca no focinho! Ei vovô! Eu vou dizer um negócio a tu! Se tu disser que vai dar no meu focinho de novo! Você acha difícil mané? Oh mané! Mané! Deixa eu tomar a minha água! Sim, o que foi? Oxi! Tu acha difícil eu dar na... Vovô! Deixa eu dizer o negócio! Não! Não! Deixa eu dizer o negócio a seu! Ei! Diz que tu acha difícil! Vovô! Deixa eu... Ei! Calma! 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 Não é bravo que não é o cão! Vai! Vovô! Você sabe que a minha... Filho de rapariga! A minha orelha está ficando assim inchada é por causa do tatame! Eu estou treinando, viu? Vovê! Você pode ser uma bureia bater no chão! Se lasque! Está treme! Está treme! Está com bicicleta do rato! Entendeu? Lute! Você aprenda bem muito e vem brigar comigo! Vovô! Para ver se eu tenho medo de você! Vovô! Eu vou ficar recebendo... Você pode ficar com o cão! É o seu filho de rapariga! Fique com a peste do rato! Seu filho de rapariga! Vamos lá para fora! Aonde você quiser! Bora! Agora o bicho vai pegar, viu? Aonde você quiser! Agora é valendo! Vem, mané! Vem, mané! Vem, mané! Ei, pera aí! Pera aí! Tira essa vassoura daqui! Tira essa vassoura daí! Agora o bicho vai pegar, viu? Não estou comendo nada não! Pera aí! Agora se ligue, vovô! Se cair, cair! Vovê! Se cair, cair, viu? Cuidado, viu? Olha! Vem para cá! Vai! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Está aqui! Ei, ei! Vem para cá! Ei, eu vou deixar nessas coisas! Vem cá, vim! Oxe, calma, calma, calma! Vem! Ei, calma! Eu quero bater um pouquinho! Se o senhor quer os seus doces, quer os doces? Quero! Vem cá! Quero! Vem meus negócios! Tá, vou lidar! Vou lidar! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem cá! Oxe! Eu vou botar um muro nessa porra! Vou botar um muro aqui! Deixa eu dizer a tu! Deixa eu dizer a tu! Bora fazer uma brincadeira! Brincadeira, ele quer! Brincadeira, ele quer! É uma brincadeira, ele quer! É uma brincadeira de criança! Brincadeira de criança! Calma! Vou lidar, pô! Vou lidar! Cadê? Está quente e está frio! Ih, porra de está quente e está frio! Isso é frio de rapariga! Calma! Está quente e está só um vídeo! Dá uma manzada no bocinho! Aí, sua orelha fica assim! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Está frio! Está frio de que? Está frio! Está frio! Malé! Está frio! Está esquentando! Está frio! Está frio! Está frio! Gelado! 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 Está esquentando! Mané, me dê o meu negócio, me dê o meu negócio Calma, calma Deve pro sapadeiro Tá frio Vai porra, me dê Pera aí, porra Cadê? Me dê Me dê porra nenhuma Cadê? Ei, calma vovô Vamos brincar, porra Rapaz, eu tento brincar Cadê? Porra nenhuma, rapaz Me dê o meu negócio Posso? Bora, cadê o meu negócio Bora, 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 bora Cadê o meu negócio? Tá ficando quente Mané Tá esquentando Tá esquentando Me dê, me dê Me dê, me dê Me dê essa porra Me dê, me dê Ei, ei, ei Ei, ei, me dê Me dê, me dê Me dê Ei, ei, ei Me dê Isso aí não é pro seu bem não Me dê Mané, você não se meta na minha vida não Você se meta na vida da sua mãe Ei, calma Na vida do seu filho E quem quiser agora na minha vida Quem manda sorrer Ei, rapaz Eu prometi pra mim mesmo que eu ia cuidar do seu ovo Você vai se lascar Você vai se lascar Deixa minha vida em paz Viu? Deixe a minha vida em paz Seu calma, safada Deixe a minha vida em paz Nada pra mim Caminha que você vai Viu? Nada pra mim Seu filho de raparito Seu filho de raparito Seu filho de raparito Deixe a minha vida em paz Seu filho de raparito Deixe a minha vida em paz Porra desse Oxe Olha É incapaz de ele ter mexido nas minhas coisas Olha 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 Aqui, olha. Sabe a safada desse, rapaz? Olha, eu vou botar o ferroio aqui, só que vai ter a chave, só eu e minha velha. Quando sai daqui, vai ter que a minha velha, essa safada, se vencer, foi porque a minha velha deixou. Aí eu marreto. Tá fechado ali. Tá fechado ali. Eu vou entrar na torre lá, não vai. Eu vou entrar na torre lá, não vai. Eu vou entrar na torre lá, não vai. Vai para onde? Vai para onde? Ei! Ei! Está mais ninguém aqui? Tu joga a casa todinha? Olha. Já chega com o pé cheio de lama, já pega a cozinha. Ei! Ei! Sada aí! 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 Sada! Sada aí! Sada aí! Sada! Sada! Sada aí! Sada aí! Sada! 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 Meu caba sapato! Eu quero quebrar seu filho e seu filho de rapalhinho. Você não passou de me representar que é o melhor que você faz. Olha pai! Olha pai! Eu não vou acabar com esse filho de rapalhinho. Eu não vou dar uma coisa desse preço. Olha! 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 Vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo no cacete de caba sapato. Olha comigo! Olha pai! Olha pai! Olha pai! Eu não vou pegar um filho...